MÚSICA 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 A lua foi um casal de amor E o gigante desse espaço senti o calor A noite outra me sonhou com você O som ligado, o que eu fico Perdoado, não sei dele o que fazer Me tento sair dessa rotina Não quero não um bolo de mamãe Só quero um bolo de medo Perdoado, não sei dele o que fazer Me tento sair dessa rotina Não quero não um bolo de mamãe Só quero bolo de medo Perdoado, não sei dele o que fazer No outro dia, a gente se vê No bolo que graneu seu franque Enquanto só te convencer Te sinto em mim, não, para a terra, para a terra, até quando Deus quiser, para a terra, para a terra, até quando Deus quiser, para a terra, para a terra, até quando Deus quiser, para a terra, para a terra, até quando Deus quiser, para a terra, para a terra, até quando Deus quiser, para a terra, para a terra, para a terra, até quando Deus quiser, para a terra, 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 para Obrigado. 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 Obrigado.